Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Profetas te ouviram e seguiram tua voz Andaram no lugar fora e pregaram sem temor Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui Senhor, tem de piedade perdoar é a nossa culpa E perdoar é a nossa culpa Porque nós somos vosso povo E vem pedir vosso perdão Cristo tem de piedade perdoar é a nossa culpa E perdoar é a nossa culpa Porque nós somos vosso povo E vem pedir vosso perdão Senhor, tem de piedade perdoar é a nossa culpa E perdoar é a nossa culpa E perdoar é a nossa culpa Porque nós somos vosso povo E perdoar é a nossa culpa E perdoar é a nossa culpa E perdoar é a nossa culpa Amados, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça, por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, sem o Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo poderoso, sem o Filho único, Jesus Cristo. Sem o Deus, poder de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que está sentado à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Porque só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo, descido do céu Quem deste pão comi sempre há de viver Eu sou o pão vivo, descido do céu Amém, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar tu me deste Um coração para sonhar Inquieto e sempre abater Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana, Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Abençoai nossa oferenda, oh Senhor Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vida Amém Amém Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir e repartir o pão Lá no deserto a multidão Com fome segue o bom pastor Com sede busca a nova palavra Jesus tem pena e reparte o pão O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos Para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos Para partir e repartir o pão Como é bonito Senhor Cada manhã te agradecer Mais uma vez teu amor Vem me chamar para viver Contigo pai de amor Eu quero caminhar E assim por onde for Irás me acompanhar Contigo pai de amor Eu quero caminhar E assim por onde for Irás me acompanhar Rádio Música 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 Obrigado.